O que é que você tem? Quem tem, quem tem? Você tem, na vez que tem Me diz aí, me vira O que é que você tem? Quem tem, quem tem? Você tem, na vez que tem A minha primeira vez que me olhei Me apaixonei De seu corpo final Ele me dá, me dá, me dá Sua louça, na vez Outro dia te verei Para ela, bis Me dizia em você Quem tem, quem tem? É o rapaz agora O que é que você tem? O que é que você tem? Me diz aí, me vira Quem tem, quem tem? Quem tem, quem tem? Você tem, me diz aí, me vira Quem tem, quem tem? Você tem, na vez que tem Quem tem, quem tem? Quem tem, quem tem? Quem tem, quem tem? Quem tem, quem tem? Primeira vez que me olhei Minha paixonei De seu corpo final De seu corpo final De seu corpo final Se quer você Quem tem, quem tem? De seu corpo final E de seu corpo final Aqui sempre teve Quem tem, quem tem! Quem tem, quem tem!